É fazer instrumentos, não é fazer guitarra, violão, contrabaixo, é a pessoa que pega a madeira e trabalha, pega as ferragens e tudo, enfim, violão como esse, por exemplo, ele usa madeiras nobres, ele é todo chifroso, tá vendo, né? E a decoração é toda específica, bem, coisa bem sofisticada, bem, é um violão realmente especial. Esse violão é do Manuel Rodrigues, é um loutier espanhol, eu tô usando nos últimos anos os instrumentos que ele produz, né? Nesse show agora eu tô usando um, no show passado usei dois, aí eu mandei ele fazer um violão, que é bem específico, mas não é exatamente esse, esse aqui é um que ele mandou, que é o melhor violão que ele já produziu e tal, então ele mandou esse violão pra mim. E agora ele vai fazer o que realmente eu pedi pra ele fazer sobre as especificações, de braço, de corpo, eu pedi pra ele fazer um corpo inteiro, entendeu? Um que é madeira maciça, como se fosse uma guitarra, e o braço também de guitarra, um pouco mais fino, porque minha mão é pequena, então certos braços fica desconfortável pra tocar, vai produzir, deve chegar, vai dar queda, dois meses.